Olá, tudo bem? Nós estamos de volta aqui trazendo mais dicas de música para você. Hoje para falar sobre as notas referentes às cordas soltas do violão na pauta. Depois nós vamos falar também aqui sobre os acordes da tonalidade de Dó maior, mas de forma bem simples não vamos aprofundar nesse assunto, porque nós vamos falar ainda de forma mais ampla sobre tríades, tetra, de campo harmônico nas principais tonalidades. Tudo bem? Já desde Antimão Loucaço, desculpa por duas coisas. Uma é o barulho que vem da rua, tem aqui a rua bem pertinho aqui de frente, ainda tem um quebra-mola que atrapalha ainda muito mais. E a outra desculpa que eu peço a você é o estado desse quadro aqui ao lado. O que nós trabalhamos somos professores, professor de matemática, eu sou professor de matemática, que é um curso de reforço escolar e eu também trabalho com música e por isso tenho esse canal aí para vocês sobre música. Mas a gente usa muito esses quadros aqui e a recarga acabou manchando esse quadro, enfim, ficou desse jeito. E aí eu acabei usando mais esse daqui para gravar para vocês um pouco melhor, tá bom? Então vamos lá, vamos deixar a matemática de lado, vamos para a música que eu acho que nesse momento é melhor, né? Bom, vamos lá. Ah, sim, as quadras do violão, olha, a contagem é feita de baixo para cima, certo? Então a gente tem a primeira, que é Mi, depois nós temos a segunda, que é Si, depois Sol, depois a quarta corda, que é Ré, a quinta, que é Lá e a sexta corda, que é Mi. Então veja, nós temos o Mi grave e agudo, tá? Aqui tudo é Mi, tudo bem? Agora, obviamente, essas notas têm uma representação diferente na pauta, né? Até porque elas são diferentes. Então vamos lá. A sexta corda é essa nota aqui, que é Mi. Essa aqui é Dó, né? Então se a gente for descendo, você tem Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, tá? E aqui, ó, Dó, Si, Lá, essa nota é Lá. E aqui depois do Dó, vem o Ré, né? Dó, Ré. Então aqui é Ré, que é a quarta corda. Aqui é Sol, Si e Mi. Essas cifras eu creio que você já conhece, e você vai observar o seguinte, que existe uma limitação na notação através de cifras, porque eu estou chamando esse aqui de letra E, que é o Mi. E aqui também, e as notas, no entanto, são diferentes, tá? E ainda pensando nisso, a nota Mi poderia ser um acorde, poderia representar várias notas. Quando você trabalha com cifras, a gente vê que as letrinhas podem se referir a uma única nota, ou mais específica, ou mais usadamente, sem nem se essa palavra existe, né? usando pra acordes, né? Por exemplo, a letra C, ela pode ser somente uma nota, no caso da gente representar como foi esse caso aqui, ou pode ser também um acorde, olha quantas notas tem aqui, tá bom? Então, bom, as notas do violão, das cordas soltas no violão, a representação na pauta, é essa daqui que a gente acabou de ver. Mas, pra esse vídeo não ficar tão simples, mostrar só isso, eu quero mostrar pra vocês também, como que a gente representa os acordes da tonalidade de Dó maior, vamos chamar isso de campo harmônico de Dó maior, tá? A gente vai falar ainda, eu vou fazer uns vídeos aí sobre campo harmônico, sobre tríades, tétrades, de forma bem ampla, de maneira bem fácil pra você entender, e vamos aprofundar nas principais tonalidades, que é maior, tonalidade maior, finalidade menor harmônica, menor natural, menor harmônica e menor melódica. A gente vai falar sobre isso aí, e vou deixando aí o canal, na medida do possível, mais completinho pra vocês, tá? Por enquanto, vamos só instigar você a se interessar por esse assunto, que é muito interessante. Olha, quando nós tocamos a escala de Dó, você tem, é, Ló, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, ou Ló, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, ou Ló, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Então, tem várias maneiras de executar essa escala, né? Tem aqui também, né? Ló, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, e assim vai, né? Então, tem vários locais pra gente tocar a mesma escala, e os acordes também, a gente tem diversas maneiras pra executar esses acordes, né? Então, eu teria, por exemplo, o Dó, poderia fazer assim, poderia fazer uma pestana aqui, poderia fazer aqui, né? Então, como tem várias maneiras, essa representação que eu fiz aqui na pálpebra, eu escolhi mais corriqueiro, né? Esse Dó aqui, tá? É isso aqui, essa representação. Pra todos eles, a gente tem várias maneiras de tocar, tem vários shapes, né? Então, olha só, aqui eu tô trabalhando com tríades, se você não sabe o que é tríade, eu ainda vou falar mais amplamente sobre isso, mas só pra gente entender um pouquinho, olha, eu pego, eu faço empilhamento de terças, o que são terças? Contagem até três, ó, Dó, Ré, Mi. Daqui até ali tem três notas, então, Mi é a terça de Dó. Dó, Ré, Mi. Aí depois, a próxima terça, ó, Mi, Fá, Sol. Empilhei, mas vou pegar mais uma terça, ou seja, pego Dó, Mi, Sol. Eu tenho fundamental, terça e quinta, porque é a quinta nota. Essa terceira, esse segundo empilhamento de terça, eu falo empilhamento porque a gente coloca assim, tá? Um em cima da outra pra gente poder tocar. Então, pegando essas três notas, nós formamos a tríade de Dó, que é isso que eu tô fazendo aqui, ó. Aí você pode pensar, poxa, mas como assim? Você rolou de três notas? E aqui tem mate de três notas, né? Temos cinco notas aqui, ó. Tanto é que pegando da quinta corda pra baixo, eu tô tocando todas elas, obviamente tenho cinco notas. E é tríade. Como assim? Tríade de cinco? Sim, tríade de cinco. Por quê? O que nós observamos aqui é que nós estamos repetindo notas. Repetindo mais ou menos, né? Repetindo em uma oitava, assim. Aqui eu tenho Dó, depois Mi, depois Sol. Depois repete aqui, ó. Dó novamente, ó. Esse é Dó. Uma oitava acima. Então eu tenho Dó, Mi, Sol, Dó, Mi. Então, ó. Você tem o Dó repetido. O Dó novamente. Eu destaquei em cada acorde a nota fundamental. A nota Dó. Toda a acorde eu destaquei aqui. Dó e Dó. Mas eu tenho aqui o Mi e o Mi novamente. Depois eu tenho o Sol. Na verdade, a tríade é isso aqui, ó. Dó, Mi, Sol. Isso aqui, ó. Dó, Mi, Sol. Acabou aqui. Mas a gente não toca assim, né? A gente toca tudo, né? Pré, vai. Tá, então vamos lá. Aí, aqui nós temos o Ré, que é esse daqui. Nós temos vários maneiros, mas eu estou usando esse shake aqui, tá? E nós vamos tocar aqui a quarta corda. Depois. Que é essa nota aqui, ó. Que nós já tínhamos visto aqui, tá vendo? Quarta corda. Depois a nota Lá. Esse Lá aqui. Olha, não tem aqui, né? Porque aqui eu falei das cordas soltas, né? Mas é esse Lá aqui, ó. Tá? Então eu tenho Ré, Lá. Depois Ré de novo. E Fá. Ré. A tríade é Ré, Fá, Lá. Mas a gente tem aqui. Ré, Lá. Ré, Fá. Quando a gente monta a tríade, a gente tem a ideia da sequência, né? Ré, Fá, Lá. Mas quando você monta o acorde, essa coisa acontece de forma desordenada, tá? E tem, e pode inclusive haver repetição, como é o caso aqui. Eu estou repetindo a nota Ré. Uma oitava acima, né? No caso aqui. Então eu tenho Ré, Lá, Ré de novo e Fá. Então quando nós estruturamos os acordes, às vezes tem duas notas repetidas. Às vezes tem mais do que isso, como vai acontecer aqui, ó. Esses três aqui, tá? Então Ré é isso. Ré. Embora seriam Ré, Fá, Lá. A tríade a gente está usando aqui Ré, Lá, Ré, Fá. Tríade, ok? Esse é o Ré menor. No caso do acorde de Lé menor, a gente tem essas notas todas aqui. Está repetindo aqui a nota Mi, que é essa daqui que a gente viu no início. Que é a sexta corda. Aqui eu estou colocando a nota Mi de novo e depois Mi de novo aqui na ponta. Quais são essas notas que estão destacadas aqui? Olha, a gente faz o Mi menor assim, né? Esse Mi grave aqui é o que a gente viu, que é a sexta corda. Esse outro Mi aqui é essa nota aqui, ó. Que depois daquele Mi agudo é esse aqui, a corda mais fina. Então a gente tem... Repare que a nota fundamental, ou seja, a nota fundamental é aquela que dá nome ao acorde. A nota Mi. Estou no acorde de Mi, a nota Mi é que a gente chama de nota fundamental. A nota que dá nome ao acorde. Então aparece três vezes. Depois, nesse acorde, repare que a gente tem, ó. Mi, depois Si. Depois Mi de novo. Depois Sol, terceira corda. Depois Si, segunda corda. E por fim, Mi, primeira corda, ó. São todas essas notas que estão aqui soando, ó. Mi, Si, Mi, Sol, Si, Mi. Repare que isso é uma tríade. Acredite, é uma tríade. É porque são notas repetidas, uma oitava acima. Aqui no caso do Mi, uma oitava acima, duas oitavas. Está vendo? Aquela outra. E o Fá vai acontecer de forma parecida, né? Você tem a nota Fá. Depois do Mi vem o Fá, tá vendo? Na próxima linha vem o Fá, né? Então você tem Fá aqui, tem Fá e tem Fá. Então, aí vai ter esse caso, para essa estrutura aqui. Então esse shape aqui, ó. Então eu tenho Fá, aqui Dó, Fá e Dó. Fá, Dó. Depois Fá novamente, que é essa aqui, ó. Fá, Dó, Fá. Depois vai tocar, tem a nota Lá, que é o acorde maior, que é essa nota aqui. Depois tem o Dó, que é essa daqui. E o Fá, que repete aqui, que é esse Fá aqui, ó. Ok? Logicamente tem outros shapes, outras formas de tocar esse mesmo acorde, né? O acorde de Sol segue a mesma ideia, né? Se você tem a nota mais grave, que é Sol, que é essa daqui. Aqui a gente não mostrou Sol no grave. Não usamos esse Sol aqui, né? Mas tem aqui, tá vendo? Que é essa nota aqui, ó. Na terceira casa. Sexta corda, terceira casa. E nós vamos usar esse shape aqui, ó. Repare que nós temos seis notas aqui. É uma triste. Trídeo de seis, acredite. Tá? É porque tem notas repetidas. Você tem esse Sol, que é essa nota. O outro Sol, que é esse aqui, é a terceira corda. E esse Sol mais agudo é essa notinha aqui. Tá? Beleza. Então a gente tem Sol, Si, Ré. Ó. Sol, Si. E a quarta corda solta, que é o Ré, né? Sol, Si, Ré. Sol, Si, Ré. Pronto. Aqui eu tenho uma corda de Sol. Só que a gente não toca. É só assim, né? Ó. E eu já fiz diferente do que eu falei na hora. Eu troquei essa nota, Si. E a segunda corda solta, a segunda corda solta, por essa daqui, né? Por que que eu fiz isso? Porque às vezes um batidão é mais legal. Ela presa. Agora, com ela solta. Então vai depender muito de como você vai executar. Tá bom? Deixar mais aberto, mais um pouco mais seco, mais fechado. No caso seria prender e trocar essa nota Si pela nota Ré. Trocar essa nota aqui pela nota Si. Então a nota Ré. Tipo, essa é a Si, eu trocaria pela Ré. Então aqui, vamos lá. Só continuando aqui, né? Eu tenho Sol, Si, Ré. Depois tem Sol de novo. Olha aqui. Sol. Aí depois, Si, e depois Lá aponta o Sol. Se nós trocarmos a nota Si pela nota Ré, ficaríamos com... Perfeito, né? O importante notar é o seguinte. Que quando nós temos essas repetições de notas, é importante você não repetir muito a terça. Dependendo, se você repetir muito, eu estou falando isso porque no violão é pouco provável sobre você. Mas no piano você tem coisa. Você tem um monte de dedo aqui pra fazer acordes no piano, né? Então, você pode querer... Ah, eu vou, sei lá, fazer uma... Repetir a terça aqui três vezes, afundamentar uma vez só. A quinta, uma vez só, esse acorde vai ficar bem enfraquecido, tá? Então, se você tem que repetir notas, logicamente, oitavas diferentes, né? Que seja a fundamental. Que ela dá uma... Ela fixa mais a ideia de em que acorde que eu estou. Essa é a ideia, tá? Repetir a terça mais ou duas vezes não é interessante. Bem, você pode testar também. De repente, eu estou falando aqui, você pode ter uma percepção. Vai depender do contexto também, né? Gente, olha só. De vez em quando, eu tenho que parar o vídeo, parar a gravação. Porque passam uns ônibus aqui na frente e fazem um barulhão danado. E aí, a gente tem que, infelizmente, parar. Mas na edição, a gente acaba cortando e volta. Continua o trabalho, tá bom? Acho que eu pedi desculpa sobre isso no início do vídeo, né? Acho que sim, não lembro. Enfim. Bom, nós já falamos de sol. Falamos, falamos, né? Falamos atualmente aqui. Vamos falar agora do acorde de Lá menor. Lembrando que você tem na escala de Dó, quando você faz a estrutura dos acordes, quando você monta os acordes dentro dessa escala de Dó maior, você vai ter o primeiro, o quarto e o quinto acorde maiores. O segundo, o terceiro e o sexto são menores. Tem ainda o sétimo, que também tem uma estrutura menor, mas ele não é usado. Não tem função harmônica dentro da tonalidade. A gente vai falar sobre isso em outro vídeo, quando nós falamos sobre funções harmônicas. Tá bom? Beleza. Lá no curso de harmonia que a gente está criando aqui. Bom, o acorde de Lá, nós vamos fazer esse tipo aqui, ó. Logicamente tem outro... Está bem desafinado, né? Logicamente temos esse outro aqui, né? Esse shape, né? Com a pestana na quinta casa. Mas nós vamos falar desse daqui. Tem outro também, né? Então, nesse caso aqui, nós vamos tocar da quinta corda para baixo, ó. Lota Lá. Essa aqui. Depois tem a nota Lá de novo, ó. Lá, Mi, Lá. E depois Dó e Mi, ó. Dó e Mi. Ok? Então, o que eu queria falar com vocês hoje era só isso. Falar sobre as notas que representam as cordas soltas. E como que a gente escreve os acordes, esses mais simples, da tonalidade de Dó maior. Tudo bem? Então, eu espero que você tenha gostado. Se você gosta também de matemática, vai lá no meu canal de matemática. Eu sou professor de matemática. E lá eu tenho vários vídeos de reforço escolar, o canal Primazia do Saber. Eu espero que você, se precisar de muito desse assunto, chega lá, assiste. Se precisar de aulas particulares, também nós trabalhamos com essa área. Aula de matemática, física, química, português. Tem vários professores que trabalham aqui com a gente. Aqui é uma sala de aula de reforço escolar. E eu estou usando o quadro aqui para falar sobre música. Nesse canal de música. Tá bom? Mas, aparece lá. Conheça o outro canal também. Tá bom? Se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos. E vamos lá.